Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir Google destaca notícias do coronavírus dentro dos seus produtos A Google está dando destaque a notícias relacionadas ao Covid-19 dentro dos seus serviços e produtos para diminuir as notícias falsas sobre a pandemia do Covid-19 Uber adiciona o botão de doação no aplicativo Uber EIT A Uber está colaborando com os restaurantes dos Estados Unidos disponibilizando um botão para doação no seu aplicativo de restaurantes A equipe de suporte do Twitter levará mais tempo para ele entregar uma resposta Por conta da quarentena do coronavírus, o Twitter está demorando mais que o normal para responder seus usuários com o seu suporte Então, confira no TechWord Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord no YouTube Já quero convidar você a deixar acreditado o seu like no vídeo Já acredita o seu like E depois se inscreve aqui no canal do TechWord apertando o sininho para você receber nossos vídeos e se manter atualizado sobre a tecnologia no mundo Google destaca notícias do coronavírus dentro dos seus produtos A Google está combatendo a desinformação sobre o coronavírus desde que a Organização Mundial informou sobre essa pandemia do Covid-19 E agora o buscador está atuando com veículos de informação da América Latina Os chamados mídias confiáveis para entregar atualizações sobre o coronavírus Os produtos da empresa para o Android, iOS e web estão recebendo uma grande frequência de fontes confiáveis, atualizações sobre o coronavírus E cada veículo de informação ainda pode criar uma seção especial sobre o coronavírus No Google News, sempre que o usuário disser Ei Google, me dê notícias sobre o Covid-19 Ou Ei Google, me dê notícias sobre a saúde Será entregue um resumo das últimas notícias sobre a pandemia do coronavírus Essa é mais uma forma que a Google encontrou de combater as notícias falsas sobre o coronavírus dentro das suas plataformas O Uber adiciona o botão de doação no aplicativo Uber Eats A Uber está contribuindo com restaurantes dos Estados Unidos disponibilizando um botão para doação no seu aplicativo Uber Eats A empresa de transporte está contribuindo com esse botão de doação por conta do tempo que esses restaurantes ficaram fechados na quarentena do coronavírus A Uber informou que 100% das doações vão diretamente para os restaurantes de escolha do próprio cliente O botão de doação possui valor de 2 dólares como mostra a captura de tela cedida pela própria Uber Além do botão de doação, a Uber também está entregando comidas gratuitamente para mais de 300 mil funcionários da saúde nos Estados Unidos A equipe do suporte do Twitter levará mais tempo para lhe entregar uma resposta O Twitter é uma das redes sociais que mais se preocupa com o bem-estar dos seus usuários dentro de sua plataforma Mas devido à pandemia do coronavírus, a equipe do suporte do Twitter recebeu algumas baixas Por isso vai demorar um pouco para responder os seus usuários Baixas que aconteceram por conta da quarentena do coronavírus E por conta desse entrevisto, a equipe do suporte do Twitter poderá levar mais tempo para responder os usuários que identificaram algum problema dentro da plataforma A empresa está automatizando algumas áreas do seu processo para conseguir impor suas regras dentro de sua rede social Por isso, se você entrar em contato com o suporte do Twitter, pode ser que leve mais tempo que o normal para você receber alguma resposta da rede social Twitter Esse foi o TecWord de hoje Muito obrigado e até a próxima TecWord, a tecnologia está aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí